Saiu a sinopse do episódio Glaciator 2 pra aquecer o coração de todos os fãs do casal Mary Cat, que já não aguentavam mais esperar por cenas desse chip na quarta temporada? O salveteiro cupido mais famoso de Paris está de volta pra mexer com os sentimentos dos apaixonados? Qual será o destino do nosso quadrado amoroso? Será que esse episódio vai ser melhor que o primeiro Glaciator? Descubra comigo enquanto a gente analisa essa sinopse e cria muitas teorias, pois eu sou a Mia e você está no meu desenho favorito. Um guia de programação do canal francês Chiffy One divulgou um pequeno resumo do episódio Glaciator 2, que traduzindo fica mais ou menos assim. Novamente Ladybug e Cat Noir enfrentam Glaciator, que está convencido que os dois super-heróis estão apaixonados. Quando Cat Noir concorda com ele, Ladybug o lembra de que os dois não podem ficar juntos, e ficar insistindo nisso torna as coisas ainda mais difíceis. Depois que o akumatizado é derrotado, Cat Noir começa a se questionar, e enquanto ele tenta descobrir como parar de incomodar sua Lady com seus sentimentos, ele encontra Marinette que precisa de alguém para ajudá-la a praticar como confessar seus sentimentos para o garoto que ela ama em segredo. E essa foi a sinopse. Esse parece ser um episódio diferente, que não vai ter foco em derrotar o akumatizado. Segundo a descrição, parece que Glaciator vai ser derrotado logo na primeira metade do episódio, e todo o resto vai ser dedicado em Marinette e Cat Noir. Mas sei o que a maioria de vocês está curioso pra saber. Será que existe alguma chance de Marinette e Cat Noir ficarem juntos? Os dois têm uma grande amizade e o relacionamento mais leve do quadrado amoroso, porque tecnicamente um não se interessa romanticamente pelo outro, mas compartilham um grande carinho e consideração. No primeiro Glaciator, a padeira conseguiu enxergar um lado do gatuno que ela nunca tinha parado pra se dar conta. Por trás de todo aquele charme e cantadas baratas, existe alguém que tem sentimentos reais e é muito romântico. E isso é uma das coisas que ela mais aprecia, e pelo menos por um minuto deve ter ficado em dúvida sobre dar uma chance pra ele. Agora que se conhecem mais, Marinette pode perceber que lá no fundo ela vem carregando sentimentos a mais pelo gatinho já há algum tempo, e descobrir que ele tem mais em comum com Adrien do que ela imaginava. Todo esse distanciamento entre os dois desde que ela virou a guardiã e estava focada apenas nas suas responsabilidades, a fez lembrar de como era melhor só ser a Ladybug que ria das piadas ruins do parceiro. E diferente do que aconteceu em Love Pie, Cat Noir pode estar mais aberto a conhecer outras pessoas, mais determinado em seguir em frente pra parar de forçar a barra com a sua parceira. E por que não se aproximar mais de Marinette? Talvez perceba nela todas as qualidades da heroína que mais chamaram sua atenção. Já pensou se eles decidem tentar um outro encontro? Só que dessa vez estariam dispostos a dar uma chance pra esse relacionamento? Apesar de que essa aproximação é um pouco arriscada, se Marinette se deixar levar pelo sentimento, vai acabar ignorando as consequências de se apegar nesse namoro. E quanto mais Cat Noir fazer parte do seu dia a dia, mais perto vai estar de descobrir seu segredo. Mas afinal de contas, será que a revelação das identidades é algo tão ruim assim? Se está tudo bem, Luca e Alia saberem da identidade secreta da guardiã, o que pode dar errado se seu parceiro também descobrir? Logo ele que está ao seu lado desde o começo? As chances de serem akumatizadas é bem menor se todos esses sentimentos estiverem bem esclarecidos. E já pensaram que Marinette pode ser o início de tudo? Me contem aí nos comentários o que mais vocês esperam desse episódio. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para de motivar a trazer mais conteúdo de Miraculous. E inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E hasta la vista! Tchau, tchau!